Música Espírito de Deus Só pra hoje aqui Desce tua unção E desce a tua unção Cada coração Pai Consola a dor Enche-nos de amor Sara Enche-nos de amor Enche-nos com fogo e poder Derrama a tua unção e poder, senhor Neste lugar Derrama a tua unção e poder DJ Marola Teu fogo e poder Teu fogo e poder Teu fogo e poder Derrama a tua unção e poder Vem com nós assim Fé a fé Sangue a sangue Nem que pra esse eu tenha que escalar o monte Servir a ti, Cristo O prazer é todo meu Quem me viu ontem, hoje já Não reconheceu A ostentação dos ricos Em relação aos cofres Entre em contato com a profunda Pobreza dos pobres Ter dinheiro é bom Ter Jesus é melhor Com a consciência que um dia voltaremos ao pó Eu pedi a Deus pra ser forte e glorioso Afim de executar projetos grandiosos E me fez fraco pra me manter na humildade E me fez fraco pra tentar viver em santidade Eu pedi a Deus o poder Sem medidas, enfim Pra que os homens precisassem um dia de mim Mas o teu plano era outro que não era o meu Me fez humilde para que eu precisasse de Deus Hoje vivo na unção Não pelo meu, mas pelo teu poder Estará comigo Aconteça o que acontecer Espírito de Deus Derrama a tu unção Hoje aqui Em cada coração Glória a Deus Só pra hoje aqui Desce tua unção Em cada coração Em cada coração Enche-nos de amor Enche-nos de amor, Senhor Enche-nos com fogo e poder Derrama a tu unção e poder, Senhor Que o Senhor possa entrar, Senhor Em todo o lar, Senhor Em todo o lar Em todas as pessoas, Senhor Que estão nos vendo nesse momento, Pai Visita cada um em nome de Jesus Cristo Nos ajude, Senhor A passar por essa Por essa peste Por essa doença, Pai Protege-nos, Senhor Em nome de Jesus, Pai Teu fogo e poder Derrama a tu unção Derrama o teu poder Em nome de Jesus Nós vamos passar Eu, você e sua família Por tudo isso Por toda essa tempestade Por toda essa tribulação Amém Teu fogo e poder